Quando o consciente está saturado por um problema, há muitos indícios de que o inconsciente está participando em silêncio do processo criativo. Agora, esqueça tudo e deixe trabalhar o seu inconsciente. Envolva-se com uma coisa que não tenha nada a ver com o problema. Deixe-o incubar. O filósofo Bertrand Russell e outras pessoas usavam o seguinte método. Pouco antes de adormecer, ele ordenava ao subconsciente que resolvesse o problema de noite e lhe desse uma resposta no dia seguinte. Se os passos anteriores foram cumpridos, podem ocorrer duas coisas. A primeira acontece com Jennifer. Ela não tem nenhuma inspiração súbita, mas no dia seguinte pensar no problema parece mais fácil. E durante suas reflexões, Jennifer acha uma maneira de finalizar a proposta. O valor de uma ideia não depende de ter sido alcançada por inspiração ou trabalho paciente. Lembrem-se, uma grande ideia é qualquer ideia que produza grandes resultados. E Jennifer tem uma ideia que dará força e organicidade à sua proposta. Que coisa! Em vez de ser acordado por uma inspiração, sou acordado pelo despertador. Um sistema de alarme! Um sistema de alarme de segurança. Não percebe? O aparelho pode distinguir entre as pessoas que estão em sua memória e outras pessoas. Como um estranho ou um intruso. Pode ser a base de um sistema de segurança extremamente simples. Podemos aumentar seu alcance. Nada de fios ou câmeras. Somente a caixa. Pode vigiar um edifício ou toda uma área e informar se a pessoa tem autorização para estar ali ou não. Excelente ideia! Como foi que pensou nisso? Essa foi uma ideia que caiu do céu. Não foi bem assim, David. A inspiração chega para quem está preparado para recebê-la. E você estava. Para algumas pessoas criativas, o passo final é o mais difícil. Poucas ideias surgem inteiras e perfeitas. Agora você tem que expor sua ideia ao mundo real. E, se necessário, adaptá-la às necessidades práticas. Fiquei muito satisfeita. Gosto da ideia básica da proposta. Ela amarra tudo numa exposição excelente. Então, devo ir adiante assim? Ah, só umas coisinhas. Sei que você realçou nossos projetos e nossa experiência para essa proposta específica. Mas se o tratamento tivesse mais equilíbrio, ela não está gostando. Está modificando, está mudando tudo. Porque a ideia é realmente boa. E se você ampliar, podemos usá-la em outras propostas. Podemos até imprimi-la num folheto caro, em quatro cores. Ela gostou. Quero utilizá-la de uma maneira mais ampla. Eu estou entendendo. É claro que eu posso fazer isso. É surpreendente como uma boa ideia às vezes funciona como um trampolim, fazendo com que outras pessoas deem asas à imaginação. E se seu aparelho pudesse também identificar outros animais, isso é possível? Poderia localizar animais? Ou predadores, ou gado numa tempestade de inverno. Ou para estudar peixes, ou habitats de aves. Ele poderia ter valor militar, como distinguir entre amigos e inimigos na selva. Bem, excelente trabalho de vocês. Parece que vamos ter que contratar mais gente e conseguir mais espaço. E eu vou ter de produzir uma ideia brilhante para conseguir mais verbas. No momento, não sei nem por onde começar. Talvez vocês dois possam me ajudar, né? Vimos então como desenvolver a criatividade individual. Há possibilidades mais amplas e ainda maiores na criatividade grupal. E podemos promover a inovação por equipes em nossa própria organização. Como vocês vão gostar de descobrir em outro filme desta série, que se chama O Líder, motivando a criatividade da equipe. O Líder, motivando a criatividade da equipe,